Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Só antes a janela tá aberta e eu tô confundindo a câmera porque a câmera está ao contrário do que eu costumo gravar. Então, vim gravar o vídeo pra vocês. Hoje já é o que? Quinta-feira, o aniversário de Manuela foi domingo. E aí eu tinha que gravar hoje, né gente? Porque depois de fim daqui passar tanto tempo e a pessoa vai nem assistir mais. Mas muitas coisas pra se organizar hoje, pode-se dizer que a casa está fluindo, graças a Deus. Hoje eu vim trazer as considerações da festa, falar o que eu achei, se cumpriu as minhas expectativas, né? Então vamos lá. A festa deu início exatamente às 4 horas. Acho que teve uns 2 ou 3 convidados que chegou antes, porque já estavam marcados comigo pra chegar antes, né? O bolo. Vamos começar pela parte da comida. Gente, o bolo ficou a coisa mais linda do mundo. Eu acredito que você já tenha visto foto. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui pra vocês. Ficou muito, 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 muito lindo. O bolo de aniversário de Manuela eu não gostei. O bolo de 2 anos pior ficou uma porcaria e ainda quebrou. Mas o de 3 anos foi lindo. E além de lindo, muito gostoso. E foi a segunda coisa mais elogiada da festa. Porque as pessoas já conhecem, né? O bolo, na verdade, teve o meu aniversário e tudo e as pessoas já conheciam o bolo, né? Que era da mesma boleira que eu estou pedindo os bolos daqui de casa, pras comemorações daqui de casa. Então o bolo, nota 10. A decoração ficou muito linda, que foi eu que fiz, né, gente? A decoradora veio aqui, que ela veio deixar uma cortina pra mim e eu só contratei os móveis, né? Só o do Deus Provençais. E ela veio aqui super elogiou. Achou muito lindo. Vou deixar a foto também pra vocês verem, tá? Eu amei. Então, as comidas, né? Porque como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tinha moldado o cardápio. Gente, só recebi elogios, graças a Deus. Porque tinha, assim, sorvete, tinha batata frita, teve o estilagonofe de carne, que foi o prato principal. Todo mundo amou. Eu acho que todo mundo repetiu. Sério, gente. Foi muito gratificante, assim. Todo mundo elogiou. Minha mãe temperou um dia antes, né? Deixou no congelador. E minha irmã fez. No dia seguinte, minha irmã fez e deu mais uma temperada. E todo mundo elogiou. Foi... O prato principal foi mais elogiado. O segundo foi o bolo. Porque algumas pessoas já conheciam o bolo. O sucesso mesmo foi o estilagonofe. Recebi, assim, muito parabéns. Todo mundo, no mesmo dia, algumas pessoas no dia seguinte, falou que amou. A menina do... Como é? Da locação dos brinquedos. Ela disse, eu nunca vi um aniversário com esse seu cardápio. Não sei o que você aprendeu isso, hein? Tudo muito diferente. Ela falou que amou, que tava tudo muito gostoso. A gente serviu tudo pra eles. E já entrando nesse meio do aluguel, dos brinquedos. Gente, que pessoal bacana. Eu... Eu não iria nem contratar tudo completo. Quando eu falei com ele pra mim... É alugar só o pula-pula. Ele me convenceu. Só o jeito dele, sabe? E foi uma amiga minha que me indicou. E nota 10. Eu amei eles. Muito receptivo. Muito acolhedor. Manoela não me deu trabalho na questão pula-pula. Porque ela sempre chora. Porque ela não quer sair. E eles olharam direitinho. Fizeram o algodão doce da cor que eu pedi. Gente, nota 10. Se vocês estão assistindo esse vídeo. Era aqui de Natal. Quer recomendação de boleira. De locação de brinquedo. Então, falem comigo que eu passo o contato pra vocês. Tá bom? Os salgadinhos da festa também eu amei. Amei, amei, amei. Tava muito receosa dos salgadinhos. Deixam pra chá, né? Eu comprei... Oi, filha. No preço tava uma promoção muito bacana. Peraí. Tava uma promoção. Deixa eu botar aqui. Pronto, gente. Eu fui... Mordei uma peça do perito pra Manoela. Assim, os salgadinhos eu tava com receio, né? Que eu tinha que ir pro aniversário. A menina falou que tinha comprado... No setor que eu tinha comprado. Não com a mesma pessoa. Mas que não tinha gostado. Aí eu fui mandar mensagem pra mulher. Olha, dá uma caprichadinha no meu salgado. Faça bem delicioso. Porque eu sou dessas, né? Gosto de uma coisa bem temperada. Gente, e assim... Foi muito elogiado também. Todo mundo gostou. Eles são minúsculos, né? São muito pequenininhos. Mas pelo preço, que foi bem mais em conta. Foi muito bem elogiado também. Todo mundo gostou. A batata frita. Eu tô lendo aqui pro tempo. A batata frita. Eu não tive problema. Porque tinha duas air frys pra fazer. Então, assim... O tempo de servir pra todo mundo foi bacana. Não teve problema. O sorvete ficou mole, né? Porque eu comprei no mesmo dia da festa. Eu era pra ter comprado no dia anterior. Pra ele ter refrigerado melhor. Mas não foi problema. E a comida, assim... Foi tudo um sucesso. Da comida, não tenho o que falar. É... O tempo pro aniversário de Manoel era de chuva. E a gente ainda até pensou... Até procurei um espaço pra alugar. Mas não consegui. Pro domingo, né? Porque essas coisas você tem que ver com antecedência. Eu digo, vamos fazer. Vai ser do jeito que Deus quiser. E chuva é benção, né, gente? Então, a previsão era pra 5 horas. 5 horas exato começou a chover. A festa começou de 4 horas. Então, como a garagem daquele caso é um pouco grande. Todo mundo entrou. A gente ficou. Isso já era umas 6... Era quase 6 horas quando começou a chover. A previsão era pra 5, mas começou a chover quase 6 horas. Então, aí a gente entrou. Ficou esperando a chuva passar. Nisso, eu já contei os parabéns. E depois, a chuva passou. O rapaz foi lá. E chegou o pula-pula. E as crianças brincaram muito ainda, gente. Foi muito bacana. Eles foram muito gentis mesmo. Muito nota 10. Em relação ao Manoela, né? Vamos lá. Manoela não quis foto. Manoela não quis foto com a avó. Não quis foto comigo. Não quis foto com o pai. Ela só queria saber de brincar. De brincar do pula-pula, né? Conta ela. Dá oi, manhã. Não quis tirar foto. Mas, assim, questão de dar trabalho, não deu. Porque ela ficava brincando, sabe? O rapaz pula-pula insistiu pra ela tirar foto. Mas não teve jeito. Ela não quis tirar foto. E eu acho que foi isso. Então, assim, pra mim foi muito gratificante. Eu gostei de tudo. As pessoas que eu esperasse que viessem, vieram. As pessoas mais importantes pra mim estavam aqui, né? Acho que faltou umas 3 amigas minhas que não pôde vir. Porque o aniversário é assim. Vocês chamam, mas nunca vem todo mundo. Isso é chato. Por quê? A pessoa, você manda o lembreto. A pessoa, ah, eu vou. Aí, no dia anterior da festa, eu vou. Quando chega o dia da festa, a pessoa não vem. O que é que acontece? Mamãe, eu tô botando um brilhador na rede. Tá bom. A gente se programa. A gente gasta dinheiro. A gente compra comida pra servir as pessoas tudo direitinho. As pessoas não vêm. O chato pra mim, o que é? Eu deixei de chamar outras pessoas que eu poderia ter chamado. Sendo que eu dei exclusividade pra essa. Essa não veio e eu perdi de chamar outra pessoa que tinha criança e tudo, né? Mas vida que segue. Eu amei. Meu esposo gostou. Todo mundo gostou. Salada de fruta. Aí as comidas. Se sobrou muita comida. Salada de fruta não sobrou. O estrolófilo não sobrou de jeito nenhum. O bolo sobrou. Sobrou bastante bolo. Porque eu pedi bolo pra 60 pessoas. Eu acho que vieram umas 30 e poucas pessoas fora as crianças. Acho que com as crianças vieram umas 40 nessa faixa, né? Então o bolo não sobrou. Porque, gente, eu sou assim aqui em casa. Eu não gosto de ficar com coisa de fecho pra casa. Não gosto. Foi? Pulou? Não gosto. A minha preocupação é de servir meus convidados bens, né? Então eu falo assim, mas não aguento mais comer. Não, mas coma mais um pouquinho, por favor. Pera aí, filha. Só um minutinho. Não gosto. É. De servir o bolo assim pequenininho, aquele negocinho, sabe? Não gosto. Eu gosto de servir todo mundo à vontade. As pessoas repetiram, comeram de novo. Quantas vezes quiseram, não teve problema. Sobrou algumas lancheiras. Eu dei lancheira pra adultos, pra algumas pessoas queridas que gostam de doce. Me pediram também, não foi problema. E como eu tô de dieta, educação alimentar também. Só interrompendo o vídeo, gente. Então a minha maior preocupação era de servir as pessoas bem. Todo mundo à vontade. Todo mundo sair satisfeito. Porque aqui em casa a gente tem esse costume. De servir as pessoas. Às vezes a gente foge até um pouco da etiqueta. Porque a etiqueta é aquele negócio tudo pouquinho, tudo certinho. Um pedaço de bolo bem pequenininho. E aqui não funciona muito, né gente? Quer que a pessoa saia de barriga cheia. Mas assim, eu amei. Foi muito bom. Muito gratificante. Apesar que ela não quis tirar foto, mas ela brincou com os amiguinhos dela. Ela não ficou chorando pra sair de pula-pula. Então pra gente foi muito bom. A gente amou todos os presentes que ela ganhou. Se você não assistiu, tem vídeo aqui no canal abrindo os presentes. E é muito bacana ver a reação dela. Você fala assim, Mari, mas Manoela não ganhou brinquedo. E o Lucas fala assim, mas titia, Manoela não ganhou nem um brinquedo legal. Porque as pessoas que falaram comigo, eu falei que, assim, perguntou o que eu preferia, né? E eu falei que brinquedo eu não queria. Porque gente, eu vou mostrar pra vocês quando terminar aqui o vídeo. Manoela tem muito brinquedo. E ela tinha mais. Uma semana antes do aniversário dela, eu dei bastante brinquedo. Porque eu já não aguentava mais tanto brinquedo nessa casa. Então eu pedi mais roupa, que é o que ela perdeu muito ultimamente. Perfuma, essas coisas, né? O que a pessoa quisesse. Mas quando ela perguntou a minha sugestão, eu sugeri mais roupa. Porque ela perdeu muita roupa. Então foi isso. O aniversário de três anos de Manoela foi do jeito que eu quis. Os docinhos, a decoração, as lembrancinhas. Foi tudo exatamente do jeito que eu planejei. Apesar da chuva e tudo. Mas chuva é benção. Não atrapalhou. Assim, a gente teve que entrar pra dentro. Mas depois as pessoas não foram embora. Ficaram lá fora. Aí a gente pôde sentar, conversar. Né? Aproveitar o finalzinho da festa. Servir comida pra todo mundo de novo. Então foi muito bom. Muito, muito bom. Não teve nenhum ponto negativo. Mesmo com a chuva, não teve. Apenas que Manoela não quis tirar foto. Mas o aniversário era dela, né? E o importante é que ela brincou. Mas assim, a foto ela não queria. Mas assim, mamãe, não aponte a sua câmera para mim. Por favor. Então eu respeitei. Deixou ela brincar. Tentei tirar só uma. Eu e a amor. Mas mesmo assim, não ficou muito boa. Então a gente tirou. Eu e a amor tirou a foto com os convidados. Os convidados tiraram. E ficou muito bacana. Então é isso, gente. Se você não viu a minha sugestão de cardápio para aniversário de festa infantil. Vale a pena você ver. Porque aqui em casa foi sucesso. E eu acredito que se você fazer. Você também vai receber muitos elogios. Porque foi muito elogiado. O prato principal, o bolo, os docinhos, o salgado. Tudo estava realmente muito gostoso. E também tudo foi escolhido muito a dedo, né? Eu escolhi tudo muito direitinho. Para agradar mesmo as pessoas que estavam aqui. Foi isso. Tá bom? Então, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui abaixo. E vou dizer aqui para vocês. Muita gente já viu. Somos mil inscritos aqui agora no canal. Vai ter live. Vou me organizar. Estou me organizando. Planejando. É para montar aqui, né? Um cenáriozinho. Alguma coisa. Para a gente conversar um pouco. Desde a história do canal. Que começou o Curiado da Constituição. Né? E para a gente falar um pouco. Sobre as dificuldades. E tudo desse meio. Né? De você construir a casa própria. As dificuldades que você enfrenta. E tudo mais. Tá bom? Então, um super beijo. Eu amo todos vocês. E até o próximo vídeo. Tinha enchido ali a memória. Acho que agora vai. E aí eu gosto de... Ah, leva para a avó. Leva para a vida. Leva para a Maria. Leva para todo mundo. Porque gosto de servir as pessoas bem. Gosto que as pessoas... Minha maior preocupação. Fiquei muito... Boa tarde. Boa tarde. Você gostou da sua festa? Aqui, ó. Gostou? Gostei. Brincou muito no pula-pula? Sim. Gostou dos presentes? Sim. Muito? Uhum. E como é que diz para a mamãe? Obrigada. Não é nada, meu amor. Então, minha maior preocupação era servir as pessoas... Não, filha. Senão cai que a câmera está escolarada nele. Segura esse daqui. Servir as pessoas, né? Bem. Mamãe não pode tirar ele de lá ali, não. Porque ele está escolarando a câmera. Servir as pessoas bem. Levar para o esposo. Deixa eu voltar aqui que a mamãe vai pegar. Não ia pegar? Mamãe, mamãe, mamãe. Está aí. Deixa eu mostrar para vocês o brinquedo, Manoela. Aqui é só as pelúcias. A casinha. Tem o teclado lá embaixo. Tem essa mesinha que eu esqueci de mostrar. Porque ela já estava sentada na cadeirinha, né? Aquela que eu apresento a minha amiga. E ela amou. A boneca ali cobrindo. Os olhos cobertos. E essa caixa. Gente, aqui tem muito trocinho miúdo. Né? Então, olha só isso. Não tinha mais espaço. Aí tem essa reloquite aqui. Aqui o banner de Manoela para vocês verem direitinho. E lá embaixo ainda tem bicicleta, carrinho. Outras coisas, né? Agora está até mais pouco. Porque eu realmente dei. Dei uma sacola de brinquedo. Porque eu não aguentava mais brinquedo. Mas não tinha mais espaço, minha amiga. Para colocar tanta coisa. Não é não, filha? Então fala. Deixa o joinha. Fala aqui para deixar o joinha para a mamãe. E se inscrever no canal. Não fala, não? Fala para a mamãe, meu amor. Fala. Se inscreva no canal. Buscava no canal. E deixa o joinha. Deixa o joinha. Beijo. Beijo. Cadê esse sorriso lindo de mãe? Cadê? Então é isso, gente.